Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Para quem não conhece essa imagem aqui, para quem conhece a Sapopemba, estou aqui na Rua da Engrenagem, mais precisamente aqui na altura do quilômetro 27 ou 28, tá? Para mostrar para vocês, para quem acompanha a gente sabe quantas vezes nós viemos aqui na Rua da Engrenagem e olha o que a gente conseguiu aqui graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes, graças ao nosso vereador Gilson Barreto. Olha a qualidade desse asfalto. Mostra aqui, mostra aqui a qualidade desse asfalto. Olha isso, gente. Qualidade 100% graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes, nosso vereador Gilson Barreto, foi feito aqui não só o asfalto, sarjeta e guia. Agora vamos notificar também da ACT para fazer a sinalização aqui da via mais perto. Quem conhece aqui a região, já vê aqui na Rua da Engrenagem, sabe como é que era e como está hoje, gente? É um cenário que para a gente nos orgulha, deixa o nosso coração mais quente, porque é um pedido que a gente estava fazendo há muitos anos. Só foi concluído através da gestão do prefeito Ricardo Nunes, através do nosso vereador Gilson Barreto, que teve muita ajuda do nosso prefeito. Então se essas duas pessoas, a Rua da Engrenagem não ia ser o que está sendo hoje. Tem que finalizar? Tem, é só demarcação, são detalhes mais técnicos. Mas o importante é o asfalto, é a qualidade, é a qualidade de vida para as pessoas que moram aqui na comunidade, as empresas que têm aqui o seu endereço aqui fixo há muitos anos. E de verdade, gente, nunca foi visto tantas obras, não só de recapiamento, obras emergenciais, obras de habitação. Essa gestão do prefeito Ricardo Nunes, alinhado com os vereadores, principalmente o nosso vereador Gilson Barreto, está dando muito certo. E é isso, gente, é visão, planejamento e resultados. E é isso, gente, é visão, planejamento e resultados.